Tudo bom, Ricardo Bato? Sempre quis ser seu amigo, deputado. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor que a eleição tá chegando aí ano que vem e muita gente dizia, ah, Bolsonaro vai fazer a nova política, Bolsonaro blá blá blá. Quem acreditou que o Bolsonaro ia fazer a nova política? Tomou bem no meio do centrão? Será? Não, não entendi. Tomou o centrão, o centrão engoliu o Bolsonaro. Você tá falando com a máscara, eu não tô ouvindo direito. Tomaram bem no meio do centrão, deputado? Agora tá claro, hein? Quem acreditou que o Bolsonaro ia fazer a nova política? Tomou no meio do centrão? E essa história, agora o senhor tá sendo acusado aí de receber 5 milhões em propina. O que o senhor falou? O senhor já se defendeu, mas vai adiante essa história? Eu vou, como todas as outras vezes, provar a minha boa conduta. Os ataques são naturais, né? Opa, desculpa, desculpa. Teve aquela acusação da Covaxin, agora tem essa acusação de energia eólica. A Covaxin já é que vamos, essa vamos aquilar agora. Mas o Ricardo Azul não tá querendo superar o Maluf, não. Ele não vende energia eólica não, né, Barros? Eu recebi bem eles lá no... Vem cá, Eduardo Cunha 2.0. Não é você não, né, Ricardo Barros? Por favor. Não tá querendo ganhar o posto do Eduardo Cunha não, né, Ricardo Barros? É dele aquele posto. Seu sonho um dia é superar o Maluf em suspeitas, Ricardo Barros? Muita suspeita já aconteceu, hein? O Maluf tá com inveja.